E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos para o próximo! Noite de Natal. O que seria aquilo? O que seria, né? Não sei o que apareceu no Natal. Olá, Ana. Meu nome é fulana, tenho 20 anos, moro em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O acontecido foi em Aquidauana, uma cidade pequena na entrada do Pantanal, bem perto de Campo Grande, capital. Vale lembrar que é uma cidade bem pacata e tem um rio que divide Aquidauana e a cidade de Anastácio. Bom, isso aconteceu em 2011, no Natal. Tem uma tia que mora em Aquidauana e na beira do rio, do mesmo nome, para ajudar, tínhamos feito um churrasco. Bom, e tem uma tia que mora em Aquidauana e na beira do rio ainda, do rio Aquidauana, para ajudar, acho que é isso. Tínhamos feito um churrasco e estava lá meu irmão mais velho, meu namorado e a minha tia e uns amigos. Quando eles foram embora, por volta das 11h30 da noite, nós colocamos duas redes na varanda do lado de fora. Duas redes na varanda do lado de fora. Tem ali uma varanda bem no meio do quintal. E ficamos lá no fundo, no escuro. Meu irmão dormiu em uma rede mais próximo da casa e eu e o meu namorado mais para o fundo. E quase atrás de nós tinha uma árvore de jaca. Bom, estávamos conversando, ele estava deitado e eu sentada na beira da rede dele, quando eu vi um vulto preto me olhando. Ele me olhava e se escondia. Fez umas duas vezes isso até que eu falei para o meu namorado. Tem alguma coisa atrás da árvore. Quando ele ia responder, nós ouvimos um rosnado, como se fosse um cachorro. Quando ouvimos, meu namorado que morava há muito tempo em beira de rio, morava no mato, ele disse que podia ser uma cobra. Ele disse que cobras fazem barulho quando vão atacar. Eu mesma não sei disso. Aí ouvimos de novo aquele rosnado e aí ele disse, corre, é cobra. Aí era um empurrando o outro, derrubamos o meu irmão que estava dormindo na outra rede e fomos tudo para dentro de casa. Meu irmão não estava entendendo nada e veio correndo também. Até a cadela entrou com medo. E nisso, aquele bicho, criatura, sei lá, rosnava mais e mais alto. A minha tia acordou também e nós quatro ouvimos aquele bicho. Nisso, meu namorado soltou um. Soltou uma. Ele disse, mas espera, não pode ser cobra, porque cobra não vem onde tem fogo. Eu e ele estávamos bem perto da churrasqueira, que era mais uma fogueira no chão. Aí pronto. Ele queria saber o que era aquilo no fundo do quintal. Então, ele pegou uma telha e jogou na direção do bicho. E na hora o bicho gritou bem alto. A minha tia e eu ficamos morrendo de medo. E então, meu namorado e o meu irmão tomaram coragem e resolveram ir. Ele iria, no fundo, tentar ligar a luz e tentar ver o que era. Se era um gambá ou sei lá o quê. Podia ser um bicho do mato mesmo, né? Então, pegaram um pedaço de pau, o outro pegou uma pedra e foram. Eu fiquei na porta vendo tudo, até que eles viram um vulto correndo. E aí, eles tacaram a pedra, o pau. Muito corajosos, né? Jogaram a pedra de longe. Nisso, o bicho gritou e sumiu. Sumiu. Ligamos a luz, olhamos o quintal. E vale falar que é um quintal bem grande. E é dividido com um alambrado. E a coisa sumiu em segundos. Não tinha como ela pular os dois muros muito rápido. Foi questão de segundos até ligarmos a luz. Nisso, aqueles rosnados pararam, sumiram. Foi uma das coisas mais estranhas que eu ouvi na minha vida. Não vimos nada, mas também não sabemos o que era aquilo no fundo do quintal. Toda cidade pequena tem boatos de lobisomem. Lá mesmo, os mais velhos dizem que tem um lobisomem na cidade. A minha tia acredita que era ele. Bom, eu não ponho a mão no fogo, mas tenho certeza que aquilo não era um animal comum e nem um ser humano. Bom, espero que conte a minha história e as pessoas possam me dizer o que era aquilo. Adoro seus relatos, amo o canal. Só tomei coragem de mandar esse e-mail pelos relatos que você contou no cemitério de Campo Grande. Eu já morei por lá e é sinistro mesmo. Essa casa da minha tia, ela é antiga. Sempre que eu vou pra lá, tem uma janela de madeira pesada que abre sozinha à noite. Lá tem um ar pesado. E como eu amo coisas sobrenaturais, eu adoro ir pra lá nas férias. Muito obrigada, beijos e até. Até. Sei lá o que é essa sombra. Será que não era um bicho mesmo que conseguiu se esgueirar? Que tamanho que ele era? Porque ela disse que via... Viu que o bicho olhava pra ela e se escondia por detrás da árvore. Mas peraí, ele era que tamanho? Do tamanho de um gambá ou do tamanho de um lobisomem? Um lobisomem é muito grande. Um lobo, um ser assim, é grande. E um gambá é piquitico. Então, que tamanho que era esse bicho? Dava, porque se você viu a sombra, o vulto, dava pra ter noção mais ou menos do tamanho. Não dava? Pra saber se é um bicho que conseguiria passar pelo alam... Mas esse alambrado, que jeito que é? É cerca assim ou aqueles alambrados que ficam uns losangos, Que nem de campo de futebol, assim, que não passa nada daí. E se ele sumiu pra lá, e sim, aí não dava como passar no alambrado. Não sei se fosse uma cobra fina. Não sei que bicho que é esse. Eu rosnava alto. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Eu acho que é um comentário. Eu acho que é um comentário. Eu acho que é um comentário.